Quero estar com você por um dia Vou mostrar pra você quem eu sou Vou te dar amor, carinho no dia Eu vou ser seu amor Quero ter com você uma chance De provar pra você meu amor Se eu tiver com você um instante Eu vou ser seu amor Vem, vem sentir o carinho que eu tenho Vem, vem sentir o amor de pertinho Você não pode dizer que não gosta Não gosta do meu jeito Vem, vem sentir o carinho que eu tenho